Crianças são flores que nunca murcham, já dizia aí um grande ídolo, ok? Mas quando é que você começou a gostar de carros? Quando você tinha 5 anos, 10 anos, 15 anos? Quando é que você começou a perceber que o carro fazia parte de si? Eu acredito que uma parte de nós começaram nos playstations da vida ou nos jogos para computadores, aí vocês todos acabaram descobrindo a vossa paixão por carros com a maior parte das pessoas. Mas então, quais carros chamavam a minha atenção quando eu era criança? Quais carros eu comecei a gostar deles desde que descobri-me como amante, como autoentusiasta? Sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano no YouTube. Comigo Mauro, é um prazer ter-vos desse lado. Vídeo novo todos os dias neste canal 100% nacional. Para não perderem coisas, como eu já sabe, subscrevam o canal, ative o sininho das notificações de um vídeo novo todos os dias. Em quinto lugar, trago-os aqui para vós, Pajeiro GDI, ou D&D, como vocês preferirem. Aqui vocês chamam Pajeiro Buchecha, né? Porque ele tem ali aquelas salências, ali nas caixas de rodas, aquilo. Quanto a mim, eu acho que é um carro que foi muito bem conseguido. Um carro que foi projetado nos anos 90, mas tem um design muito, mas muito avançado mesmo. Aquele carro, até nos 10.2, parece ser um carro moderno. Ele tem linhas muito, mas muito atuais mesmo. Apesar de ser um projeto que tem mais do que 20 anos, mas ainda continua sendo um carro mesmo, muito, mas muito à frente do seu tempo. Tínhamos ali versões com 5 portas e com 3 portas. As versões com 5 portas, eu acredito que, acredito eu, ser as versões que eram mais racionais. Elas podiam levar 7 pessoas, podíamos levar a família toda. A versão com 3 portas, para mim, eu acho que foi a melhor delas. Foi a mais bonita, ok? Ele assim, bem curtinho. Fica com design muito, mas muito mais jovial, muito mais atraente. Este carro marcou-me, marcou-me bastante. De tal maneira que eu tenho a hora de trazer ele aqui na 5ª posição. Ali à frente, nós tínhamos um bloco, a gasolina V6 3.5, que já debitava ali 250 cavalos. Uma caixa automática de 5 velocidades de tração permanente. Aquele carro subia qualquer coisa. Tínhamos a opção do diesel, que era mais difícil de encontrar. Um 3.2 diesel, 4 cilindros de 160 cavalos. Mas, este motor era muito, mas muito avançado mesmo, ok? Foi a primeira vez que um carro fabricado no Japão já vinha com motor diesel, com sistema Camarine, sistema de trilho único. Quero um vídeo a falar sobre Camarine? Escreva aqui em baixo, a gente vai conversar muito a fundo sobre isso. Mas, ele inaugurou isso, que acabou ficando uma febre no mundo todo. E todos os carros que já são Camarine. Atenção, não foi o primeiro carro no mundo. Os primeiros foram lá, os carros lá da Europa, lá com sistema Bosch e tudo mais. Mas, no Japão, este carro foi o primeiro a ter sistema Camarine nos carros de passeio. Então, ele estava muito, mas muito à frente do seu tempo de injeção direta. Naquela altura, nós tínhamos, na Toyota, ainda não estava a nascer o 2KD ou 1KD. Ainda tínhamos o KZ, um KZ-TE, que se chama de KZ, como se chama na África do Sul. Aquilo ainda tinha oito válvulas de injeção. Era indireta. Então, pronto. Este motor da Mitsubishi estava muito mais à frente. Era muito mais tecnológico do que o seu rival lá da Toyota. A Isuzu também estava aí a começar a vir com o seu motor diesel. Mas, pronto, isto é um debate para um outro dia. Nós vamos conversar muito a fundo sobre os motores diesel da Isuzu. Que, por sua vez, a Isuzu é a maior fabricante de motores diesel a nível mundial. Acho que devemos aqui uma história, assim, completa sobre a Isuzu. É uma marca que teve um papel muito grande aqui em Moçambique, mas tem percebido que tem caído em desuso. Mas, precisamos elevar esta marca porque teve um papel muito importante na indústria automotiva, assim, do jeito mundial, mundial mesmo, ok? Então, para mim, o Pajero é um cara que sempre esteve na minha mente, até hoje. Este cara que esteve na minha mente, eu não sei quando é que vou poder ter um Pajero, mas, Deus queira que algum dia eu consiga ter. Em quarto lugar, eu já trago para vós, ok? Nissan Skyline 300 GT. Dessa primeira geração do Skyline. Tínhamos lá versões R, pronto. Aquelas versões sempre foram muito mais caras, apesar de serem versões que chamavam a atenção, mas eu já creia que nunca ia conseguir ter esses carros. Pelo menos, naquela altura, eu já imaginava que seria uma fortuna ter aquilo. Então, eu sempre gostei de carros que, possivelmente, ainda podia sonhar com eles. Algum dia, poderia tê-los, ok? Eram realidades, assim, um pouco mais fáceis de alcançar. Então, trago-se aqui em quarto lugar, Nissan Skyline 300 GT. Tínhamos lá também o 250 GT. Mas, o que mais me interessava era o 300 GT. Tínhamos lá com o CVT, era o 350 GT. Mas, o 300 GT era o que mais me chamava a atenção. Com o V6 de injeção direta, 260 cavalos nas rodas de trás. Mas, caixa automática de 5 velocidades. Tinha um interior muito, mas muito futurista. Ele tinha um quadro de instrumentos muito interessante. Bancos em pé. Era um cara que fazia de 0 a 100 em 6 segundos. Era um cara muito, muito rápido. Infelizmente, em ser, há umas poucas unidades circulando aqui em Maputo. Mas, acredito que todas elas já não estejam naquele padrão que eu sempre gostei. Provavelmente, sejam carros que estão a andar já nas últimas. Mas, eu creio que um dia consiga ter aqui um 300 GT para trazer aqui para o canal. Para vos mostrar o quão belo e o quão tecnológico é este carro. Em terceiro lugar, pronto. Para uma pessoa que não é tão fã de carros da Toyota. Mas, este carro sempre esteve na minha cabeça. E, este estava numa realidade muito fácil de ter na altura. Era muito fácil de ter. Quando eu comecei a trabalhar, ainda era um carro possível de comprar. Só que outras coisas vieram antes deste carro na minha vida. Chamo aqui para este canal, em terceiro lugar. Toyota Chaser. Ok? Tauri V. Ok? A versão turbinada do Chaser. Tínhamos a Vant, que eram as versões mais regulares. Tínhamos a Tauri S, que já era mais esportiva. Mas, sim, um turbo. Aqui, eles já vêm com motor 1JZ, GT, motor 2.5 litros, biturbo, 280 cv. Que já fazia o carro andar lá muito bem. É um carro que, ao meu entender, envelheceu muito bem. Que, até nos 10.2, ele consegue ser um carro atual. Lá no Japão, um carro destes, trazendo para Moçambique, já está muito perto de 1 milhão de milhares. Porque estes caros, muito dinâmicos, muito históricos, lá no Japão, eles já não vos vendem. As próprias unidades que eles se atreveram a vos vender, vai custar muito. Mas, muito, muito caro. De verdade. Em segundo lugar, trago-os. Aqui, um carro que eu sempre sonhei com ele. Mas, graças a Deus, foi um sonho possível de realizar. Honda Inspira 3.0 V6. Pronto. Tinha um carro incrível. De vez, caro em 2014. Motor de 246 cv, já concorria com o Mark X. É um carro muito comprido, muito bonito. Pronto. Só pegava por ter tração de antena, mas eu não me importava com isso. Caixa automática de 5 velocidades. É um carro que tinha piloto automático adaptativo. Um carro feito em 2003, família. Ele conseguia ler as faixas de rodagem. Ou seja, conseguia fazer curvas sem nós precisarmos mexer no volante. Conseguia travar, caso a gente não travasse, caso houvesse um obstáculo ali à frente. Um carro de 2003. Cinto de segurança com pré-tensionador, ok? Ele tinha uns motores elétricos que sempre faziam com que nós ficássemos colados ao banco. 6 airbags, controle de tração e estabilidade. Luzes automáticas. Acho que é importante fazer também automático. 2 mil e 3. Graças a Deus, esse carro eu consegui ter em 2014. Esse é um carro que me fez muito feliz. E também foi o responsável por destruir o meu bolso. Pronto. Esse é um carro que bebia horrores. Fazia cerca de 5 km por litro na cidade. Só para ter uma ideia, um tanque daquele carro a 65 litros. Mas eu não sequer conseguia andar 3 dias com aquele tanque. Era um carro que bebia, bebia tudo o que tinha para beber. Em primeiro lugar, é um carro que também, graças a Deus, consegui ter valor de aqui. Da primeira e única geração do Toyota Alteza. Na versão de todo. O que faltava ali, era só ter uma caixa manual. Infelizmente, a versão que tive, só tinha caixa automática de 4 velocidades. Contra o caixa manual no colante, ok? Toyota Alteza RS200. Era uma unidade de 99. Lá ainda no início do Janteza, era um modelo 99. Com aquele belíssimo motor 3GS. Ali à frente, GE. Que nas versões automáticas, tinha a potência um pouco reduzida. Para cerca de 180 cavalos. Mas na visão manual, podia saltar para 220 cavalos. Mas eu não me importava com aqueles 180 cavalos. Que já faziam boas, boas arruaças mesmo. Era um carro rápido. Era um carro que gritava com gosto. Embora não tivesse muito espaço interno. Mas era um carro muito exclusivo. Era um dos poucos Toyotas que até hoje ainda me despertam interesse. Ainda me chamam atenção. Hoje em dia, é um carro com mente. Já não é mais viável. Ele importado custa mais de 600 mil meticais. Então existem propostas muito mais modernas. Muito mais tecnológicas para se comprar. Mas se você for um Petrohead, de verdade, claramente. Que medir valores ou inflação de carros não vai lhe interessar. O que mais vai lhe interessar é ter o produto. Realmente, quem tiver um carro com este, quem tiver um produto com este, estará feito para a vida toda. Pelo menos, não vão faltar sorrisos. Sempre que for avulante em uma coisa dessas. Realmente, é um carro que marcou bastante. E esta unidade também consegui ter e consegui divertir-me com este carro. Mas diga aí, qual desses carros lhe chamava a atenção quando você era bem mais novo do que hoje? Feliz dia das crianças para todas as crianças. Para mim também. Porque pronto, acho que tem parte de mim ainda uma criança. Principalmente quando eu falo de carros, eu fico uma autêntica criança. Tamo junto, família. Aquele abraço. Tchau, tchau.